Música O programa Estilo chega agora na Nobel, o prazer em ler. Atenção que hoje a gente vai mostrar muitas dicas de leitura. Começando aqui comigo está a Tainá. Tainá, hoje a gente vai mostrar o que para o pessoal que está em casa, tudo bem? Tudo bom. Hoje nós vamos mostrar os livros mais vendidos, segundo a revista Veja. Aqui tem o livro da Guerra dos Tronos, que é as Crônicas do Gelo e do Fogo. Tainá, e aqui a gente tem a continuação daquele primeiro, né? Isso, esse é o livro 2, que é a Fúria dos Reis. É a mesma da Crônica do Gelo e do Fogo. E a gente tem mais continuações, né Tainá? O 3, o 4. E aqui também tem outra categoria, não ficção. Isso, aqui tem o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que é um livro, assim, ele é bem bom, ele é não-ficção. E o autor também, ele mostra o Brasil de uma visão diferente, que todo mundo costuma ler. É uma leitura mais divertida do que o normal. Super bacana essa dica também. Aqui tem esse aqui, ó, o livro da Filosofia. Isso, esse é um livro bem completo, assim, são as grandes ideias de todos os tempos. E o livro, ele é mais pra quem gosta mesmo de Filosofia. Não é um livro pra se estudar, mas um livro pra você que gosta bastante de Filosofia. E agora outra categoria, que é a Autoajuda, né Tainá? Também muito vendido. Isso, esse praticamente é um dos mais vendidos na livraria. Que tem o livro do Eike Batista, o X da Questão, que sai bastante. Que a maioria das pessoas que querem ler, querem saber, ou que é o maior empreendedor do Brasil. Aí temos o livro da Danusa, que é tudo tão simples. É um livro bem legal, assim, bem bom. Geralmente as mulheres gostam de comprar esse livro. Aham. E aqui a gente tem mais um, o Monjo Executivo. Isso, o Monjo Executivo, ele já é um clássico que sai bastante. E ele é sobre liderança. E é mais assim, pra voltar pra administração e qualquer público que gosta mesmo do Autoajuda, de liderar. E é o mesmo segmento do Segredos da Mente Milionária. Você tá conferindo algumas dicas de leituras aqui da Nobel. E Tainá, além disso, tem uma super promoção que tá rolando aqui na loja, né? Isso, toda terceira semana do mês vai ter um desconto em toda a loja, menos os mais vendidos da vez, que já vem com seu desconto, a revistaria e a papelaria. Super desconto, então, de 10% na terceira semana do mês, é isso? Toda terceira semana do mês. Anotada a promoção, você conferiu algumas dicas aqui da Nobel, então venha pra cá. A loja tá localizada no piso L1 do Cascavel Jatel Shop. E aí A loja tá localizada no piso L1 do Cascavel Jatel Shop. A loja tá localizada no piso L1 do Cascavel Jatel Shop. A loja tá localizada no piso L1 do Cascavel Jatel Shop. A loja tá localizada no piso L1 do Cascavel Jatel Shop. Obrigado.